Meio que pessoal daqui é o Sil, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez WWE 2K6 em mais um episódio da nossa série favorita no canal, pois é, e desta vez vamos aqui, arrebentar a boca de KO, KO Kevin Owens, oh my god, mas antes disso, temos ali SP para gastar e os VCs também, podemos gastar os VCs, 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 já estão ali, grandinhos, 35 mil, parece muito, não é amigo, vocês já vão perceber porquê, vamos aqui aos skills, olha aqui, só na basic action, os únicos, cenas que eu posso desbloquear, é estes, do show off, não, e o top rope diver também consegui, ah, 21 mil, se calhar é isso que eu vou fazer, né amigos, consigo fazer truques de cima das cordas, vou fazer esse, Depois há aqui o Special Match Action, Elimination Chamber, não me interessa muito, Leather Daredevil também não, Steel Cage também não me interessa assim nada, este aqui não tenho VCs para eles, oh my god moments, há aqui alguns, mas também não são aqueles bacanas, bacanas, por isso, O Silvio vai votar aqui pelo top rope diver, e ficamos já despachadinhos Da situação, vamos agora Ao SP, ver o what's up, Atributos, e vamos aumentar o quê? O que é que o Silvio tinha falado no último episódio? Tling, Stamina Se vocês viram o episódio, até ao fim, foi épico também, foi um grande combate, que nós tivemos com o nosso rival de momento Agilidade, Stamina, 400, só para subir 1 ponto, vou gastar 400 pontos, a seguir a próxima já é 481, só para vocês verem a dificuldade O que é que é esta situação, meu? Receber aqui pontos Equilibrados, mais ou menos, mais ou menos, estica daqui, estica dali, amigos, a pó que dá A gente quando subir, passar outros patamares, tipo quando saímos, por exemplo, da NXT, provavelmente vamos receber muito mais SP, muito mais VC E dá para trabalhar de outra maneira Amigos, este, hoje, domingo, o Silvio também não está assim com muito tempo para gravar de episódio Porque, por isso vamos ter este combate contra o Kevin Owens Eu percebo que vocês às vezes querem, e escreveram vários, que querem dois combates, quando há tempo No último episódio eu sei que o Silvio, mas eu expliquei, acho eu que expliquei Quando o Silvio grava, o episódio é mais curto, é porque não tem mesmo tempo para gravar maior, amigos O Silvio tem o tempo todo contadinho, acreditem E hoje, o Silvio gravou WWE, NBA, o que saiu ontem, não se esqueçam de passar Ontem se o Ed Épico da NBA, na sexta-feira houve live O Silvio gravou apenas depois da live, imaginem as horas que eu estou a gravar estes vídeos para vocês Por isso, espero que deixem um likezão, depois, pelo esforço do Silvio E pelo conteúdo, se gostam, se vêm cá, abrem o vídeo, se estão a ouvir o chat do Silvio, é porque gostam Vamos embora, a entrada é épica Aqui está a nossa intro magnífica O próximo contadinho é o Silvio por Juanfa, fazendo o seu caminho para a regra Desde o Portugal, a Nady Diaz Oh yeah Mas já sabem, até o título, até sermos campeões, estas roupas vão manter-se Depois de sermos campeões, o Silvio irá trocar novamente a roupa Claro, isto é, porque o Silvio vai ser campeão Vocês já explicaram como é que é essa situação, Angel? Não há outra forma, agora é só no próximo preview É que o Calisto, por todas as vossas dicas, o Silvio é que sabe isto O Calisto é que poderei tirar a rivalidade com o Calisto Por isso, até lá, temos que ir jogar e ver o que é que dá E vem ele, Kevin Owens Amigos, não se esqueçam que hoje há Battle Royale Oh my God Vocês têm um Silvio na QB Eu normalmente no Facebook vou deixar um link Que o Silvio vai estar a ver, ok? Para aqueles que tiverem dúvidas e quiserem ver O que vai ser épico, o negócio de ser um pequeninho estilo Só que vocês têm que ter a paciência para as publicidades Terem cuidado, puxar sempre logo as publicidades todas E vem, tudo bem Andam lá, Kevin Owens, andam lá, amigo Como é que isto estava, amigo? Como é que isto estava? Façam lá um hashtag e digam lá ao Silvio como é que isto estava Já não me lembro, velho Já não me lembro, minha amor Vai-se Vocês lembram-se como é que isto estava? O Kevin Owens Ai, já mandei o árbitro Isso vai ser incrível Oh my God Oh, eu acho que esta manhã significa fitness O que é que ele quer daqui, né? Não quer nada Eu queria sacar ali um mamarrete debaixo do ring 3 O que é que ele quer? Se você pegar mais de novo assim, você vai resultar como... O DDT logo a abrir É... Eu acho que vou lhe dar uma grande atareza, não? Agora eu mesmo tenho mais termina, aham Olha aqui, mas tu pensas que eu estou a dormir? Ele simplesmente me lembra que ele está aqui E o seu ataque de heartless continua Oh man, isto está ficando difícil de assistir E agora ele vai para a segunda vez Oh my God Oh my God Oh my God Vem, gatos Vem, gatos Já estás com estrelas e meia Vem, não expectativa e nada será visto Vem, espera aí, o KB não usa lá não leva nada, para eu não lhe diz Depois você vai apanhando o jeito, né? Tantos combates que te faço Vou apanhando o jeito dos lutadores Também já estou apanhando o jeito deste 2K16, né? Safari, o timing É tudo a ver muito com horas de jogo, amigos É tudo a ver com horas de jogo Não sei se vocês estão a ver pela primeira vez agora Não sei se vocês estão a ver pela primeira vez O primeiro episódio com o Chrome aqui, ou o Green Screen Se vocês gostam ou não, deixem o seu feedback, amigos Se gostam dos vídeos assim, se querem que se estraiga sempre assim Se não está em Green Screen, é por algo que se passou E se ele não conseguiu Agora vou tentar sempre trazer Ui, se eu estás muito a ver isto, meu Jesus Christ Vais ter que comer Chocopix, ok Man, oh man, ele teve que tomar um Wild Swing com esse outro Você está certo Isso foi Wild Adi Bom, acho que estamos aqui Isto é o que faz-lhe um dos melhores no negócio Atenção com um golpe violento Cala-te, e nervoso agora, quer ver onde? Já está todo vermelhão Ah, pirei-me Oh, meu Deus, não havia nada acurado sobre essa tentativa de ofensão Oh, você é tão gentil Algumas pessoas usam palavras modernas para descrever o que acabamos testando Reverso! O contato de costas sempre é o mal do barro dele Um, já perdi, já não tenho um safanço Bem mexente Agora estou um bocado para o tramado eu Estou todo Oi, oi Vamos aqui, estava a sentir Estava a sentir, amigos Calma, vocês estão muito nervoso, olha aqui Ah 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 Agora vais-te levantar Agora, amigos Levanta 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 Porque já vais ver o que é que eu tenho aqui Para ti Stunner Oh, meu Deus Uh, tal Ui Era lindo Era lindo Estou verdinho, amigos É o primeiro combate que eu estou com contra o caminhone A ser tão OP, meu Não sei o que se passa a comer Temos que aproveitarem isto Ah Menos 10, a sério? Confisimos Aqueles Aqueles Ah Estou é muito bom nos safanço Isso é que me está a ajudar Mas, entretanto, fiquei sem safanço Se eu sou por isso, cuidado Estás com as laranjinhas Bem Isto está ok O truque também deste WWE É nós variarmos o máximo dos truques É fazer todos os truques É o que nos dá aqui a cotação E se ele está sempre atento a isso Cada vez que faço um truque que ainda não fiz Ganho ali muitos pontos Se os repetir Vou perder pontos Por isso Tento sempre Uuuu Sério? Está cheio de força Olha aí A minha cabeça Oh my god Vai arrancar os maus fora Vai Não? Não? Olha a cover Está maluco, não está? Só pode ser Ele não sabe o que é a primeira Ainda não aprendeu o que é a primeira Oh my god Kevin Nolan Tu já estás tão mal nessas tripas, meu Estes competidores estão tentando manter suas mentiras sobre eles Bem, Cole É tão importante Não perder sua habilidade em uma match Não perder sua fonte Não perder sua fonte Você fez um erro e eu te garanto Que seu oponente vai capitalizar nisso Isto é o que faz ele tão perigoso Oh my god Sai daqui Olha aí Ih, safa-se outra vez Kevin Owens Eu tomei bem da bomba no chiflantes Mas eu tomei sou Olha aqui O que é que eu tenho aqui para ti? Ai, buscar Aquela cena com o desbloqueio dos VCs Pois é, não deve ter truques Pois é, não deve ter truques De cima das formas Eu quase me pergunto se a bola O que é que foi realmente errada? Oh, olha a emoção Estamina está... Um No galheiro Bora Deixa eu ver se soba-se da mina Para eu lhe dar Este não está terminado ainda Nós vimos muitas pessoas Vem voltar de forma muito pior De ser de forma muito pior Kevin Owens vai lutar com ninguém Tooth and nail Mas é este tipo de... Se fosse, se dá-me um direito de ir lá fora Oh my god Não o mereço Se não Ele está trazendo-o de volta dentro do ringue agora Eu não posso lhe culpá-lo Deixe-o no ringue E ele está indo de volta Eu não posso lhe culpá-lo Nada de bom vai acontecer aqui no chão Um movimento como esse é tão brutal Ele deveria nunca estará performando no WWE Sim, isso poderia ser um fim de carreira Deixe-o no ringue E ele entra na ropa Rope break Obvio Oh my god Três trilhos e mais Há um combate épico aqui De domingo Ha ha Espero que tenham a ter um ótimo fim de semana Amigos Eu espero também estar a ter um ótimo fim de semana Eu espero também Estar a ter um ótimo fim de semana Ele está fazendo um statement aqui com este ataque Extra slow Voltando à sua base aqui Tenho uma signatura Agora vou tentar aplicá-la né Levanta-te lá Levanta-te lá que agora tenho aqui outra coisa para ti Uma coisa diferente Um médio para tosse olha O chokeslam É dito e feito nas costas Está certo Os minutos são o número Levanta-te 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 Toma Estão Estão Acabou o partido Acabou o partido Oi? Uma outra coisa que eu tenho que fazer é os truques Amigos também Brevemente vou trocar os truques Um Do F*** Eu não acredito Eu pensava que eu estava o combate feito Ele tem um finish Eu tenho 4% Ou eu saio-me do finish E ganho para aí 50% logo Cê não? Ou então estou feito Eu não consegui safar Oh meu Deus Seus Minha cabeça vermelha Está prontinho a partir E ele vai-me fazer cover Oh meu Deus Ajuda-me o Seus Ei! As pernas estão baixas Oh! A primeira Calma Faz muita dor Item 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 Oh Drama Ui Silvo Olha aí Minha cabeça Não meu Já estou farto de beijos Não tenho esperança Estragado Estragado Olha ele levantar-se Olha ele levantar-se Ele lançou uma Perfeita de bola Isso enviará mensagem para o seu adversário Certo? E a mensagem diz P.A.I.N. Ora seu hábito Passa lá a contagem 1 2 3 Que ganho! E ele vai ser muito bom! Winner by way Oh Pinfall Vem buscar Mais uma vitória épica Com a ajuda das cordas e tal Mas este velhote É bateiro O Seus também sabe sair Não é? É uma batice Pequenina Vá Fazer com que o Seus fique mal Não é? Mas estou Olha ele ia ganhar a cena de drama 4 estrelas Mas foi um combate Bem épico Desrespeitoso Eu acredito que Kevin Owens A relação com o Kevin Owens não está nada nada boa amigos Oh my god Mais um episódio épico de domingo Deixem aquele apoio épico amigos Já sabem que no canal do Seus tudo é épico né? Mas também não é preciso fazer grandes apresentações Vocês estão sempre aí Como eu já tinha dito neste vídeo Na sexta-feira houve uma live Uma live épica Em que o Seus jogou GTA E CSGO Com uns malucos Passem se não viram Passem lá e vejam Divertem-se de certeza Se não tiverem mais nada para fazer Se tiverem outras coisas para fazer Por exemplo estudar isso Sim isto é tipo muito mais importante amigos Não tenham dúvidas Então portanto aqui Como é que isto O que é que se passou aqui no Superstars HD? Sami Zayn ganhou a Hideo Itami O Taylor Breeze ganhou o Simon Gotch Eu ganhei o Kevin Owens O Adam Rose ganhou o Baron Corbin O Fandango também ganhou o Dallas E o Rusef ganhou o Jack Swagger O Neville perdeu com o Finn Balor Está certo Está mais uma semaninha feita Mas já há 4 de Setembro Temos aqui um NXT Um Superstar E depois um Purple View NXT Arrival Por isso aí vai ser a decisão contra o Calixto A ver se o tiro como rival E depois A ver se vamos ficar Amigos de Finn Balor Para tentar discutir o título É isso É isso É isso É isso Amigos Eu quero o mais rápido possível Conquistar o título da NXT Para passar para outro patamar Quanto mais pressa É melhor E a gente É isso É isso É isso É isso Sem graça nenhuma Até a próxima E fui Haha Tchau 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 Tchau